Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, então a minha tentativa de gravar esse vídeo para vocês e outros vídeos que estão vindo por aí, que eu acho que vou merecer bastante like, porque ainda está sendo bastante difícil, tá? Não está sendo fácil, ela chora pra caramba, ela está manhosa. A minha mãe na Bahia dizia assim, me ligava logo assim que ela nasceu, Tina, que na Bahia todo mundo me chama de Tina, Tina, cuidado pra essa menina não ficar manhosa, não fica pegando no colo toda hora. Aí eu mesmo, no tempo ela dizia, Tina, não deixa essa menina chorar tanto que o umbigo dela vai ficar grande, porque realmente quando cresce muito e não está totalmente cicatrizado, ele pode ficar estupado e fica um umbigo feio. Graças a Deus todo mundo tem um umbigo lindo, e do Maurício eu cuidei, ficou bonitinho. Pra que que é esse vídeo? É dia 13, a Maria Alice fez um mês, gente, nem parece, ela está aqui toda linda, maravilhosa, da mamãe, é, de mamãe solona. Eu estou aqui, meninas, chorando muito, estou chorando bastante, olha aqui, olha lá para as meninas, oi meninas, oi meninas, estou aqui chorando muito, se bota na cama, gente. Se eu colocar aqui, eu vou contar os segundos pra vocês terem uma ideia que ela chora, ó, um segundo, dois segundos, três segundos. Agora, se eu pegar, em menos de três segundos ela já parou de chorar, quer ver? É que na verdade não pode, ela chorou, pegou, porque acostuma, mas assim, estou esperando que você quer utilizar um vídeo dela pra tirar as desmanhas dela. Olha aqui, aí eu pego, ó, um segundo, dois segundos, três segundos, e ela só gosta de ficar assim. Como eu não posso apoiar a coluna dela, então eu já vi, meu braço fica cansado. Mas enfim, gente, vamos ver se quanto eu tenho de vídeo aqui, porque eu vou gravar pra vocês. A ideia do vídeo é mostrar os presentinhos que ela ganhou, tá? É, até agora. Vamos ver se eu consigo mostrar. Ela ganhou esse conjuntinho aqui de uma amiga, olha aqui. Eu acho que vou aproximar a câmera pra ficar melhor, tá bom? Só um pouquinho, peraí. Eu acho que vou ter que esperar o pai dela chegar pra mostrar pra vocês, porque ela não tá deixando, gente. Olha só. É, essa roupinha aqui, linda, que vem. Ai, não vai deixar. Vou deixar o pai dela chegar. Eu roubei. Bom, gente, vamos tentar de novo, né, porque senão vai ficar escuro, eu não vou conseguir gravar. Mas enfim, mais na frente eu vou colocar o bolinho que eu fiz pro mesário dela. Foi um bolinho de mousse de limão bem rapidinho. É, eu fiz mousse de limão porque a minha vizinha, que eu ia chamar, que eu chamei no caso, não gosta de coisas muito enjoativo e muito bem de chocolate. Inclusive, esse aqui foi ela que deu, olha. Esse vestidinho é uma coisa mais fofa, mais linda. Tá vendo? Dona Maria. Ah, esse aqui também foi uma cliente minha de bolo. Ela falou que comprou maior porque sabe que perde rápido. Realmente, a Alice, eu comprei RN, pouco pra ela, mas ela já tá usando N. Essa aqui também foi outra cliente que deu. Na verdade, um foi a mãe e o outro foi o... ela. Olha que fofo. Comprou maior também porque já sabe. Afinal de contas, ela é mãe de duas meninas. Aqui foi outra... Essa aqui não é cliente, não. Essa aqui é a vizinha aqui do condomínio que deu pra Maria Alice também. Tá vendo que fofa? Isso aqui, eu mostrei no outro vídeo, mas vou mostrar já que foi o primeiro presente que a Maria Alice ganhou. Que foi o sling da minha vizinha aqui também, que ela ganhou. Tá? Lá no começo. Aí, essa aqui é a vizinha que faz, cada coisa linda, cada peça linda que ela faz. Olha que fofo. Deu pra Maria Alice. Aí, esse aqui foi o papai que deu, dia das crianças. O papai deu esse aqui. E o papai deu esse aqui que tem uma oração, ó. Ele fica ajoelhado, com a mãozinha e... Pai nosso. Lindo, lindo, lindo. O papai que deu pra ela. Aí, eu vou mostrar aqui esse aqui que eu mandei fazer com uma amiga do meu esposo, que é artesã. Aí, eu pedi pra ela fazer. Eu vi na internet. Isso aqui eu queria fazer, veio com o Ed dentro, mas ela falou que não saberia fazer. Ficou por R$59, mais R$15,00 da pecinha. Aí, já que ela fez isso aqui pra mim, ela resolveu vir pra gente tirar com uma coisa que eu achei linda, achei o máximo, achei fofo demais. eu não conhecia e eu amei. Que é essa caixa aqui de recordações. O Marcos Maurício tem que uma prima me deu um caderno. Vou pegar pra mostrar pra vocês. E vou aproveitar e vou pegar um presente que eu ganhei de uma seguidora de vocês. O primeiro presente que eu recebi na minha caixa de correio. Olha, esse aqui foi um livro que a minha prima deu pro Marcos Maurício. Ele é assim mesmo essa imagem, né? Velho não. Aí, vem aqui assim, ó. Vem o nome, vem pra você colar pulseirinha, colocar o cabelinho. Ele é lindo, ele é muito fofo. tá? Aí, essa aqui eu achei interessante. Aquele ele é lindo. Achei interessante também, olha. O que que é? Você abre a caixinha, tá? E dentro da caixinha vem mais quatro caixinhas, tá vendo? Olha aqui. Vem quatro caixinhas. Aí dentro, ó, caixinha para a pulseira da maternidade, grande, primeiro corte de cabelo, primeiro dentinho, o meu primeiro cordão, o meu cordão umbilical. O Marcos Maurício tem todos os quatro guardados. Tá vendo que lindo? Muito fofo, né? Galerinha, eu resolvi tirar pra vocês uma caixinha pra mostrar dentro. Tá vendo? Essa aqui já está com a fitinha. Eu vou mostrar pra vocês o presente de uma seguidora, que é a Amônia. Amônia eu não coloquei pra usar ainda, porque eu acho muito fofo. Eu tô esperando me organizar aquela pia. Primeiro que ela tá bem desorganizada. Ó, isso aqui é pra pôr o lixinho, detergente. Moni, eu amei, amei, amei. Cheguei muito fofo, mas tô esperando mesmo me organizar. E pra pôr a bucha e o sabão, barra. Muito fofo, né? Olha aqui. Que lindo. Eu amei, amei mesmo. A bateria está acabando. Eu vou deixar na caixa, desde a minha caixa postal, pra quem quiser mandar uma lembrancinha aqui embaixo. E vamos pra receitinha. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e fui! Então, galerinha, a receita é bem simples. Só misturar leite condensado, suco de limão, em seguida creme de leite. Misture de baixo pra cima, para não perder a consistência. Depois, bata meia xícara de chantilly em ponto firme. Misture metade de baixo pra cima, depois mais de metade. Porque assim você não vai perder a consistência, tá? A montagem pode ser feita com aquela volta de chantilly ou com um plástico pra segurar o recheio. molhar a massa com a calda de sua preferência. Colocar metade do recheio e espalhar mais pão de lóia, assim, antes de terminar. Agora é só fechar e colocar pra gelar. A Mauriz pediu pra decorar o bolo da irmã e vou deixar, né, gente? A Mauriz pediu pra tirar o bolo da irmã e vou deixar, né? Bolinho pronto O intuito da decoração Era essa aqui mesmo A Auris ia participar Então não tinha que ser nada assim tão decorado Entendeu? Se curtiu é só deixar o like Que já já estou voltando pra mais, mais, mais